Já parou para se perguntar quem realmente é? Bom, então se você está disposto ou disposta a embarcar em uma jornada profunda de autoconhecimento, então você precisa conhecer o audiolivro Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros Filho. Uma verdadeira chacoalhada nas nossas estruturas, nos fazendo questionar as camadas mais profundas da nossa existência. O autor nos convida a investigar nossos desejos, medos, valores e anseios e a compreender como esses elementos moldam a nossa existência. Ele também nos apresenta uma série de reflexões filosóficas, histórias e exemplos práticos que nos ajudam a compreender melhor a complexidade do ser humano. Ele discute temas como a liberdade, a felicidade, a ética e a busca por sentido na vida. Sempre nos desafiando a refletir sobre nossas próprias experiências. Clóvis utiliza histórias reais para ilustrar suas ideias e nos encoraja a sair da nossa zona de conforto, a questionar nossas crenças e abraçar as incertezas. É justamente nessa busca por respostas que encontramos uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em Busca de Nós Mesmos é um verdadeiro despertar. E você pode começar agora mesmo, aqui na Toca Livros.